Oceano Nós somos A luz do farol que eu procurava Do farol que procurava Para a cruz Na ai e na cruz Amor, amor Amor, amor Amor, amor Parece meu porque em mim Já o que quer navegar Só eu que quero contigo Amor, 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 és o meu português, já não quero navegar, só quero ficar com a vida. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, 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 és o meu português, já não quero navegar, só quero ficar com a vida. Amor, 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 amor. És o meu português Já não quero navegar Só quero ficar contigo Amor, amor, amor Amor, amor És o meu português Já não quero navegar Só quero ficar Contigo Amor, amor Amor, amor Amor, amor 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 Amor